Cookp Hypo Howl sei lá Não Não Obrigado mas só criança de e Craig no Rio da Quipa, parecemos a Navidade, Mamãe, 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 mamãe... Essa criança de parecia.... Esse filme mais te serve de onde vem a Sarah! Agora, eu me apaixonava por ele, por essa criança de padecer, vou matar pra ele, o que aconteceu? Esse filme é baseado numa história real, tá que ele parece um filme de terror. Subindo poderoso. O que? Socorro, é minha arma. De onde vem a Sarah? Ei, dormiu nos cinemas. Você pode assistir mais sucesso, aqui não pode, negócio de Sarah.